Está chegando a hora da espada e do machado. Ninguém irá lutar nessa guerra por nós. Está chegando o tempo da loucura e do desprezo. Lure de morte! Vou assistir a você morrendo por rosto. Fiquem juntos! Mestre Geralt, um guarda-tevil da torre. Me enviaram para abrir o portão. Por que estava fechado? Essa é a famosa hospitalidade de Skellig. Não. É tradição. Depois do banquete, os Burgomestres vão escolher o rei. Então, as portas devem ficar fechadas. Somente os filhos e filhas de Skellig podem ficar no castelo. O Crack abriu uma exceção só para mim? Todos sabem o que você fez por Ceres e Realmar. Venha! O Crack espera! Já passaram mel no seu lado, hein? Quando está o ânimo lá dentro, calmo. Calmo demais. Como assim? Temos um provérbio aqui em Skellig. Num belo banquete, hidromel e sangue correm na mesma medida. Com certeza você consideraria isso uma barbaridade no continente, não? Não tenho certeza. Parece melhor do que banquetes sem graça, cheios de intrigas da corte. Cuidado de cima! Prisci... Eu tenho tanto direito quanto você! E eu esperava que você me apoiasse, não cutucasse meus aliados! Se um Uncrate colocar a coroa será... Deve ser você! Porque você tem... Mostre um pouco do seu próprio pelo e os Burgomestres talvez te deem ouvidos. Quer que eu arrebente a sua cara? Lembre-se, eu que continuei em pé da última vez que nossos punhos se cruzaram. Ah, é? Então você vai lutar contra os Wildcars comigo? Imagina quem vai se sair melhor. Você ou Realmar, o Matador de Gigantes? Ah! Para com essa estradação de merda! Feres? Ei! Ah, merda! Não vejo o crack. Ele está falando com os Burgomestres? Não. Foi para o quarto. Para preparar sua prometida recompensa, sem dúvida. Se estiver disposto, bruxo, talvez gostaria de trocar socos com os Wildcars? Soltar as juntas após sua jornada? Talvez mais tarde. Os Wildcars. Tem que me perguntar o que vocês todos vão fazer quando não ober como se familiarizam. Esquanto, bruxo. Os odes são dessas questões. E um tecido onde quero ouvir o клetar mais escravar. Espanto! Tem que me perguntar. O que vocês vão fazer quando não houver... Esquanto, bruxo! Espanto, bruxo! Espanto! Os odes são dessas coisas! Partindo de Cair, Trude. Amanhã, amanhecer. Divirta-se, Mestre Gerald. Posso? Até mesmo deve. Venha. Estava esperando por você. Então, o banquete está do seu gosto? Melhor que seus bairros continentais? Definitivamente há mais bebidas. Sim, há. Retiradas diretamente da minha adega. Hidromel duplo, triplo, brand de ameixa de Sintra. Destilado de marracã que queima a boca feito água fervendo. O clã Ankhreit sabe o significado de hospitalidade. Me prometeu uma recompensa por ajudar seus filhos. Eu pretendo manter minha palavra. Aqui. Essa bujinganga está na família por gerações. Eu a dou pra você por ajudar a garantir que a linhagem resista. Belo trabalho artesanal. Obrigado. Sou eu, Ken. Todo isso? Droga. Realmar provavelmente começou outra briga. Não é o Realmar. Vamos. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Calma, calma. Sangue suficiente já foi derramado. Alguém trouxe essas feras aqui para matar nossos filhos e irmãos. Não podemos restaurar suas vidas. Mas nós podemos. Nós devemos vingá-las. Este fardo cai sobre o anfitrião e sua pródula. Encontre o culpado, Uncride. Encontre e mate. Senão, seu clã será amaldiçoado pelas próximas cem gerações. Droga, as coisas definitivamente saíram do controle. Isso falando de modo ameno. Temos pistas para examinar, coisas a considerar. Devemos descobrir como isso aconteceu, senão... Não temos tempo para isso. Eu sei onde encontrar o culpado. Espera. Está maluco? Vai matar gente antes de descobrirmos o que aconteceu? Descubra tudo o que quiser. Enquanto isso, eu vou limpar a vergonha do nosso clã. Ei, os burgomestres não estão mais ouvindo. Pare de bancar o herói e pense por um segundo. Nossa honra está em jogo, irmã. Isso não pode esperar. Você está me ouvindo? Alguém deixou aqueles ursos entrarem. Temos que saber quem. E a resposta está em algum lugar dessa sala. Eu vou com o rio ao mar. Não sei aonde, mas vou. Sabia que você não recusaria uma aventura. Vou ficar aqui. Alguém deve cuidar de tudo. Lobo, eu te agradeço. Cavalgamos para a porta? Olha lá. A galope. Zé, estamos aqui. Ou seja, vai explicar o que vamos fazer ou não? Lembra dos homens selvagens com quem lutei? Os que nós chamamos de Vildkaus? Você deveria ter mencionado eles quando eu entrei. Aqui é Fornhala, a vila deles. Foram eles que se transformaram em ursos? Como nas lendas sobre os Berserkers? Eu vi com meus próprios olhos. Posso ter sido único. Todos os outros estavam olhando para o jovem Lugus. Ele disse que conseguia beber um barril de cerveja de uma vez. E quase conseguiu. E agora? Simples. Nós acolhemos os Vildkaus sobre nosso teto, demos comida e bebida, e eles derramaram nosso sangue. Então agora eles devem pagar. Com sangue. Curto e simples. O tipo de plano que eu... E é por isso que eu gosto de você. Vamos, Lobo. Os Bardos irão cantar sobre nossa vingança contra os ursos. Os Bardos irão cantar sobre nossa vingança contra os ursos. Um宿os irão cantar sobre nossa vingança contra os ursos. 저�ão cantar sobre nossa vingança contra os ursos. E ele disse, will extinctionu do dia. Diz��? Não様? Lugar um zero. Diz vídeo da minha raiva principal. Ninguém aqui. Fugiram. Sabiam que eu vim atrás deles. Estranho. Pelo que você disse, eles não parecem do tipo que não tem coragem. Vamos dar uma olhada. Podem estar por perto. Veja. Lá em cima. Um corpo, ao que me parece. Hum. Precisa ser examinado. Lufas com espinhos. Pretas com sangue seco. Ocre. Pó de carvão. Corante azul. Tinturas para tatuagem. Eu vou fazer tatuagens neles. Cogumelos secos. Psylocibian, eu acho. Geralt, termine logo com sua busca. Escalpos humanos. Incomum para decoração. Siga a linha. Alçapão embaixo de um tapete de pele de urso. Clássico. Vamos. Abra. O ar está pesado com o incenso. Vou vomitar. É como se... Está ouvindo. Barulho lá embaixo. Ah. Finalmente. Procurando pela morte? Não. Vingança. E respostas. Por que vocês atacaram Caerthrode? Nós não viemos ao banquete para matar. Mas não temos arrependimento sobre o que houve lá. Há fracotes em todo o rebanho. Eles devem morrer para dar espaço para quem é de sangue forte. Sangue forte? Do que você está falando? Eu falo de uma ursofêmea. E seu filhote? Já falamos o suficiente. Que bom. Falar é cansativo. E agora, seu... Caraca. E eu lá. Entra e te vai te pegar. Bem, não vamos conseguir tirar mais nada dele. Não precisamos. Tudo está claro. Sangue por sangue. Sua vingança, suas re... Vozes. Mais em frente. Estão contando com isso. Vamos! Vamos! Estão contando com isso. Svalblod! Svalblod! Invocamos o teu poder! Svalblod! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vão atrás de nós, atacar e vamos ter que responder com força. Posso contar com você? Primeiros cavaleiros deles, agora apareçam-se. A vida é assim. Traga ela até aqui e vamos enfrentá-los em contato. Não posso arriscar as vidas dos seus homens. Daer morre. Lutaremos com eles lá e em nenhum outro lugar. Daer morre e fica a centenas de quilômetros de distância. Mover um exército para lá e elevar semanas, sem falar que eu iria expor as ilhas aos ataques de Bufiara. Geralt, me perdoe, mas não posso fazer isso. Eu entendo. Não vou. Espere. Não. Belo trabalho artesanal. Você tem um ferreiro habilidoso. É, Elba. O rei Erlend Ankraet. Erlend punho de pedra? Então essa é a lâmina infernal? Achei que fosse uma lenda. Forçada em Marrakan. Fortalecida em fogo de dragão. Está na família Ankraet há séculos. E agora é sua. Obrigado. Isso não pode ser fácil para você. Eu aprecio ainda mais. Aqueles seres também. Mande aqueles espíritos. Essa é a intenção. Adeus. Virei a conversar. Até a ma... Estrangeiro. Cuidado. Você tem um minutinho? O quê? O craque deve ter mencionado o Ciri para você. Encontrou ela? Ainda não. Mas estou perto. O problema é... Assim que eu encontrar, a caçada selvagem provavelmente nos encontrará. Rápido. Então quero levar ela para Caer Mori. Lutar contra a caçada lá. Estou procurando por aliados. Não posso. Me perdoe. Realmar me deu tarefas desimportantes. Ele é meu rei. Eu entendo. Preciso ir embora. Tenho que continuar procurando. Boa sorte, Gerard. Próximo sorte.